A pecuária é uma atividade muito importante para a economia do Rio Grande do Sul. Apesar de ocupar a quarta posição no ranking das atividades agropecuárias mais importantes do estado, a bovinocultura enfrenta diversos gargalos que causam grandes perdas na produção. Entre elas está o carrapato bovino, um parasita que tem dado muita dor de cabeça aos produtores. Nossa equipe foi até o município de Canguçu, onde tem sido implantada uma nova técnica de controle do carrapato, que com dois anos de pesquisas já tem mostrado bons resultados. De acordo com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, no ano de 2021, o Rio Grande do Sul contabilizou um rebanho de 9,33 milhões de cabeças de garro. A carne exportada para mais de 90 países gerou uma receita de 308,5 milhões de dólares, colocando a bovinocultura em quarto lugar dentre as atividades agropecuárias mais importantes do estado. Mas assim como a agricultura, a bovinocultura também sofre perdas ocasionadas por pragas. O carrapato bovino é um problema comum enfrentado pelos pecuaristas. Estimativas apontam um prejuízo de cerca de 300 milhões de reais ao ano, decorrentes de perdas de produção e custeio no controle das infestações. O carrapato bovino é um ectoparasita hematófago, isto é, são pequenos aracnídeos cujas fêmeas se alimentam do sangue de um hospedeiro para viabilizar a produção e postura de ovos. Dependendo da carga de parasitas, o bovino pode desenvolver anemia. E pior, ser contaminado por bactérias ou protozoários que causam a tristeza parasitária, uma doença que pode ser fatal se não tratada a tempo. Na região sul do estado, no município de Cangosul, encontramos a fazenda Martimar. Com seus 710 hectares, a propriedade é voltada para o turismo rural e a pecuária com foco na sustentabilidade e preservação do campo nativo. Nosso principal foco e nosso objetivo é a conservação e preservação do Bioma Pampa. E para essa ação ser efetiva, a gente está tomando uma série de providências de uma pecuária mais agroecológica, uma pecuária mais orgânica, que seria através da eliminação dos transgênicos. E fazem já sete anos que a gente não usa mais agrotóxico na propriedade. E o nosso foco aqui é que essa propriedade se mantenha assim, esse estado de conservação, e que a gente consiga também mostrar que é possível viver de maneira rentável, conservando a natureza, conservando o Bioma Pampa. Mesmo utilizando os métodos tradicionais no controle do carrapato, a propriedade ainda luta contra as perdas na produção do gado de corte. Pensando nisso, os técnicos da EMATER, numa parceria com a Embrapa Clima Temperado e Gado de Corte, juntamente com a Prefeitura de Canguçu e a Universidade Federal de Pelotas, instalaram na Martimar uma unidade experimental de controle de carrapato, utilizando a técnica de manejo LONITIC, do inglês carrapato solitário. O trabalho que a gente faz aqui da Fazenda Martimar, ele começou numa parceria com a EMATER de Canguçu. Nós tivemos a apresentação da tecnologia LONITIC pela Embrapa Gado de Corte, através do doutor Renato Andriotti, que é o idealizador do modelo, da metodologia, e houve então interesse por parte da Fazenda de avaliar essa nova metodologia. Então nós viemos para Canguçu como unidade parceira da Embrapa Gado de Corte, e aí somamos as parcerias da Prefeitura, da Universidade Federal de Pelotas, através da Faculdade de Agronomia. Então com isso a gente conseguiu colocar em prática esse experimento aqui para avaliar se realmente aquilo que o doutor Renato pesquisou lá na região do Cerrado, no controle de carrapato, era aplicável a essa condição do Pampa Gaúcho. E então a EMATER vem ajudando a desenvolver esse projeto, é um projeto de verificação ou de validação de uma tecnologia, que ela já é desenvolvida lá no Cerrado, e a gente está ajudando a coletar dados, ajudando a ter encaminhamentos, decisões que favoreçam o bom andamento do projeto. A Fazenda Martimar é a primeira do Estado a receber este método de controle do carrapato. O Lonitique, o nosso grande objetivo é acabar com o carrapato. E como o carrapato depende do bovino, que é o hospedeiro do carrapato, para manter o ciclo dele, então a lógica do projeto é separar o boi do carrapato por 84 dias. Quando a gente começou aqui na propriedade Martimar, esse projeto, a gente pegou uma área de 32 hectares, subdividiu em 4, e nesses 4 hectares a gente faz um rodízio de 28 dias. Então, cada potreiro fica 3 rodadas vazio, somando 84 dias vazio. A cada 28 dias a gente vem com a equipe da UFPEL, com o pessoal da EMATER, com o pessoal da Embrapa, e mais um pessoal da Prefeitura de Canguçu, que nos ajuda bastante também. A gente vem, passa os animais na mangueira, tira do potreiro, passa na mangueira, conta e coleta carrapato, se tiver, coleta sangue e coleta fezes e leva para o laboratório. Os animais são reintroduzidos no próximo potreiro. Então, a cada 28 dias a gente faz esse manejo e essas coletas. Uma vez na UFPEL, a gente faz pesagem dos carrapatos, para ver o quanto elas estão se desenvolvendo. A gente bota o carrapato na estufa, para ele fazer postura, depois ver a eclosão, as larvinhas emergindo dos ovos. O sangue a gente processa e vê a parte de hematócrito, a parte de proteínas do sangue, que é um referencial para o estado nutritivo do animal. E também a gente extrai DNA, para depois fazer quantificação dos agentes da tristeza parasitária. A gente também coleta fezes, as fezes vão para ver os cistos por grama de fezes, para ver ovos por grama de fezes, que representam os vermes intestinais. A gente também coleta soro, para acompanhar a imunidade contra a tristeza parasitária. Nos dois anos de experimento, já foram notados diversos resultados positivos. Os resultados que a gente obteve aqui até agora são bem relevantes, comparado à pecuária tradicional que a gente ainda faz no restante da propriedade. Tem sempre abundância de comida, em comparação com o campo nativo do restante da propriedade, que está rapado. E há o aumento de variedades também, que às vezes nem apareciam no campo nativo, que estão voltando a aparecer por causa desse manejo de rotação de potreiros aqui do projeto LONITIC. Além do controle do carrapato, dos parasitas, também há uma abundância de comida no campo nativo, que a gente não tinha nem ideia de como que isso acontecia e nunca tínhamos visualizado isso, essa qualidade de comida que a gente está tendo aqui nos campos da fazenda. Estudos ainda precisam ser feitos, porém técnicos e cientistas têm visualizado grande chance de sucesso. Em agosto agora de 2023, ele fecha dois anos e a gente vai analisar os dados, a gente vai ter uma análise macro dos dois anos e reunir a equipe técnica e decidir se a gente avança para o terceiro ano ou não. E a gente tem certeza que com esse enganjamento, essa parceria entre as instituições, só tem a ganhar os produtores, porque cada um fazendo a sua parte, culmina num bom trabalho, num trabalho de referência para o Estado do Rio Grande do Sul, se falando de pecuária de corte principalmente. e também tem a ganhar os produtos do Rio Grande do Sul, e também tem a ganhar os produtos do Rio Grande do Sul, e também tem a ganhar os produtos do Rio Grande do Sul, e também tem a ganhar os produtos do Rio Grande do Sul, A CIDADE NO BRASIL